Olá meninas, bem-vindas. Trago-vos finalmente aqui o OpenBag VAR do Código 520. Este código chegou ontem com a caixa da Oriflame. Eu vou vos deixar aqui o link para o vídeo da OpenBox dessa box. Este programa é oferecido aos assessores nos três primeiros catálogos após a inscrição. Se quiserem saber como ele funciona basta verem o vídeo que eu faço sobre o código 510, que eu vou deixar aqui também. Ou então podem perguntar para o e-mail que vai ficar aqui em baixo agora. Então, vamos rapidamente ver o que é que está aqui dentro. Este é, sem dúvida, o meu kit preferido. Das três alfotas que o programa de hoje ainda estão. E vamos ver o que é que tem dentro. O perfume, full size, que é o Muse by Oriflame. Vou-vos deixar aqui o que recebeu. A base, full size, as novas bases Illusion da linha do One. E este é o Natural Beige. Depois temos o Concealer, também da linha nova. Illusion Concealer, da linha do One. E este é o Fair Light. Temos ainda uma das linhas mais vendidas de Oriflame, que é a Power Shine. E este é um batom em stick. E este, não sei qual é, mas já vou abrir. E depois a máquina Volume Blast. Que é uma das três máscaras preferidas de Oriflame que eu tenho no momento. Então, agora vamos abrir... A base. O fresco é pesado e é de vidro. Tem uma tampinha. Tem aqui uma... Um selo. Ele assim não dispensa. Viram? Ok, já está. Eu agora vou experimentar. Acho que este é um bocadinho escuro demais para mim, mas... Eu vou ver o que é que se pode fazer. De qualquer maneira, se o tom não for correto, podem sempre comprar um tom abaixo e fazer uma mistura. Ok? Estas bases estão no catálogo novo. Que entra em vigor hoje. Em... Preço especial. 50%. E tem uma novidade da marca. Que é uma base para pélos muito escuros. Ok? Mais informações peçam no e-mail. Depois temos o concealer. Que é o Fair Light. Creio que é o mais 4. Que é o Fair Light. Creio que é o mais 4. E o Fair Light. É só para vos mostrar a cor. Aqui é a cor da base. E a cor do concealer. Agora temos o batom. O Power Shine. Eles vêm assim. Conseguem ver a cor? Vamos ver. É giro. Eu depois deixo o swatch no blog. E finalmente. Temos aqui o full size. Do perfume. Eu vou tentar abri-lo. Sem fazer muito dor. Assim que a caixinha é super gira. Hum. E... Vem aqui embrulhado. Em papel. E é este o perfume. É muito, 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 muito bonito. Tira-se aqui a florzinha. Que é a tampa. Hum. Cheira tão bem. Que delícia. Espetacular. Não se esqueçam de consultar o novo catálogo. Que entra em vigor hoje. E termina dia 18 de Março. Para mais informações. Para saberem como é que se inscrevem. Ou como podem ganhar este kit. Basta enviar-me um e-mail. Tchau.